MÚSICA Vai na paz e não volta jamais Programa talentosa Tem aulas que ela quer passar, quer passar Deixa essa menina requebrar, requebrar Fala de mim, já vai me sair Que coisa para o seu campeão Que não dá tudo carinho Que não dá tudo carinho Com a tua olhada se sentindo a tua vista Com o bom adiante Não se levanta Fala forte e não vem Que não dá tudo carinho Olha a pata A escuridão é violenta Não é do que tá passando Não tem certeza de que a hora A corra é do seu Gerolinha Com o bom adiante Agora estávamos Com o bom adiante O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o O que é isso? Tô com certeza, vai me ser uma fã, me ser uma fã Eu sou uma fã Um monte de sábado Mas não me ouviu, eu sou uma fã 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 E o seu amor, o seu amor, o seu amor. E se você me quer te gostar do seu vencinho, E se você me quer, eu vou te dar o meu futuro. Eu sou a cantina da chuva, eu sou a canela do meu amor. E nem eu te pergunto, oh meu Deus, Que eu te venho a saber o que o pão de sua cor, Mas não se eu me derrubo. Eu não me lembro de você, saudade de você, saudade de você Eu não lembrei que acordava de mim, eu só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Hoje eu acordei e me vi na falta de você Saudade de você, saudade de você Meu bebê que me acordava de manhã Programa Talento em Foco Do Brasil para o Mundo As novinhas do Swimmer Abre aulas que ela quer passar, quer passar Deixa essa menina requebrar, requebrar Deixa uma menina Comprar lá de mim Porque ela é top e não pode parar Ela quer passar, quer passar Deixa essa menina requebrar, requebrar Deixa ela mexer esse bumbum pra lá e pra cá Porque ela é top e não pode parar As novinhas do Swimmer O Circo de Ulimpa